Gente, tem um delegado aí de São Paulo, se é que eu posso chamá-lo de delegado, é uma pena que ocupe o mesmo cargo que eu, que está envolvido na morte misteriosa da namorada, morreu a tiros na casa dele, como se não fosse suficiente estar envolvido em um episódio tão triste, tão lamentável, ainda fica espalhando vídeo por aí, dando tiro, dizendo que tá pronto pro 7 de setembro, porque o Bolsonaro convocou ele, e aí ele vai matar todo mundo. Segundo, quero dizer aos futuros policiais, aos que pretendem ser policiais, ao que estudo pra concurso público para serem policiais, que ser delegado de polícia não é nada disso. Ser um bom policial é o policial que cumpre a lei e que usa a sua arma para proteger as pessoas e proteger a si mesmo. Não pra ameaçar ninguém, não pra querer utilizar a arma para fins políticos, pra querer matar adversários ou pra ameaçar os outros. Não aprendam com os maus exemplos, aprendam sim que a democracia e a Constituição são os nossos principais valores.